Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje, então, a gente vai continuar o processo de retopologia do Sonic. Na aula anterior a gente fez a retopologia da cabeça e agora a gente vai tentar fazer a retopologia do corpo. É bom lembrar que o processo de retopologia é um processo de distribuição de vértices para que eles fiquem melhor dispostos para que a gente consiga fazer texturas, rig e animação posteriormente. E dito isso, a etapa de retopologia é onde a gente não se preocupa tanto com a forma, mas depois de terminado esse processo, a gente ainda pode fazer ajustes na forma. E é isso que eu quero demonstrar nesse caso aqui, antes de eu passar para a retopologia do corpo. Percebam que aqui eu tenho a retopologia da cabeça do Sonic e se vocês repararam na aula passada, no processo do time-lapse, quando eu estava aqui tentando fazer a retopologia das pontas desses espinhos, eu tive bastante trabalho porque na minha escultura original, esses espinhos não estão pontudos, eles acabaram ficando meio arredondados. E daí eu acabei levando bastante tempo e não deveria nem ter gastado tanto tempo assim nessa parte, porque eu poderia resolver isso posteriormente. E a mesma coisa aqui para as orelhas, embora eu tenha conseguido uma proporção legal, eu não fiquei satisfeito aqui com a espessura das orelhas, a orelha dele está muito grossa. Então o que eu fiz foi, depois de fazer o processo da retopologia, eu excluí alguns vértices aqui para começar dos espinhos, então eu vou colocar aqui na visão em raio-x, vou selecionar alguns vértices, vou apagá-los, porque o que eu fiz posteriormente foi isso, eu apaguei essas partes aqui e agora já tendo uma topologia legal, eu pude simplesmente selecionar aqui esse loop e fazer extrusões, segurando o S para redimensionar. Opa, ele está com problema aqui porque eu estou com o snapping ligado, então deixa eu desligar o snapping. E agora então, eu posso fazer extrusões, pressionar S para redimensionar e fazer novas extrusões, até eu conseguir aqui fazer uma ponta que me deixe satisfeito. então eu chego até esse final aqui e eu posso, inclusive agora, preencher essas faces. Então, seleciono 4 aqui e pressiono F, ou de 2 em 2 aqui, F novamente, F e F, que daí o Blender vai preencher essas faces para a gente. e agora eu posso, inclusive, selecionar essa ponta, fazer uma nova extrusão e fazer uma escala aqui para ele ficar com a pontinha bem pequenininha, que agora quando eu olho de cá, ele já tem tanto a topologia mais bem distribuída, quanto um formato mais pontiagudo aqui. A mesma coisa eu fiz aqui para as orelhas. Elas estavam muito grossas. Agora que eu já tenho a topologia correta, eu posso simplesmente chegar aqui de lado e ligar a edição proporcional, que é a tecla de atalho O, e puxar a parte que eu desejo para trás ou para frente, de modo, ou selecionar aqui com loop, com alt e pressionar S, para afinar um pouquinho, e eu corrijo essas formas, agora que a topologia ficou melhor. Então, eu consigo fazer aqui um... as orelhas do Sonic ficarem mais pontiagudas também. E eu consigo, inclusive, girar, se eu não quiser fazer elas completamente retas. Então, com uma topologia mais bem distribuída, fica mais fácil a gente fazer esses ajustes. A mesma coisa foi aqui que eu também fiz um acréscimo aqui das narinas. Para fazer isso aqui, não é difícil. Eu vou até refazer o processo aqui, para que vocês vejam o que eu fiz. Eu vou apagar esses vértices aqui. Eu vou tentar refazer isso como estava antes. Então, eu posso selecionar... Deixa eu ver, talvez... daqui até aqui. Selecionar F para juntar. E CTRL R para subdividir. E agora eu consigo juntar esses dois aqui. Primeiro eu vou excluir uma aresta que está sobrando aqui. Deixa eu ver qual é. Eu acho que é essa aqui. Vou apagar essas arestas. Essa e essa aresta aqui. Agora, para juntar essas duas partes, eu vou fazer um merge, que é a mescla de vértices. Então, eu consigo selecionar esses dois, pressionar M, e pedir para juntar no centro da seleção. E aqui eu já tenho a minha malha anterior. Então, se eu quiser fazer as narinas, eu posso selecionar aqui, essas faces, pressionar I para fazer uma intrusão, e E para fazer uma extrusão aqui, e trago para dentro. Então, a gente já consegue ter um formato como esse aqui, com uma topologia legal. Depois disso, a gente pode apenas editar esse resultado aqui. Se eu quiser aproximar essas duas partes aqui, eu posso trazê-las para cá, e essa para deixar um pouquinho mais aberta. E a gente edita, então, esse resultado aqui para ficar de acordo com o nosso interesse estético. Está certo? Então, aqui a gente pode ajustar bastante. Não vou ficar mexendo muito aqui agora, não. Só para demonstrar para vocês, depois a gente ainda vai voltar para fazer mais algumas modificações aqui na na malha do Sonic. Inclusive, esse aqui não ficou lá muito legal. Depois eu vou ajustar isso aqui melhor. Aqui vocês podem ver que inclusive é um triângulo aqui, mas é um triângulo que está num cantinho bem esquecido da malha aqui, então a gente não vai precisar se preocupar tanto assim com possíveis deformações desse triângulo. Beleza, vamos supor que eu estou satisfeito aqui e vamos então agora para a etapa da retopologia do corpo do Sonic. Então, para isso eu vou inclusive criar um novo objeto que pode ser uma cópia desse aqui. Então, eu posso selecioná-lo, pressionar Shift D para duplicar e pressionar Z só para trazer ele aqui para baixo que ele já tem um espelhamento e uma subdivisão aplicadas. Eu vou entrar no modo de edição selecionar aqui um vértice pressionar Ctrl I para inverter e excluir esses vértices porque agora a gente pode ligar aqui também o Shrink Wrap e pedir para selecionar o corpo do Sonic porque agora também aqui ligando o Snapping com Shift Tab eu consigo fazer esse processo da retopologia. Daí, o que vocês devem perceber durante o processo é que eu faço o seguinte eu me afasto e volto bastante para eu ver de perto e de longe a malha e por vezes eu também deixo de trabalhar em uma região e vou trabalhar na outra. Eu faço isso até para descansar o olhar para que quando eu voltar para a minha sessão anterior eu consiga ver erros ou problemas que eu não tinha visto antes porque às vezes a gente fica olhando por tanto tempo para uma região que a gente não consegue mais identificar o problema. Então por isso é uma abordagem que pelo menos para mim faz sentido eu de vez em quando eu estou trabalhando na perna eu passo para as mãos para só atualizar o olhar mesmo e depois eu volto para ver se há algum problema aqui. Além disso a gente vai fazer o seguinte por vezes será necessário a gente desabilitar o shrink wrap o shrink wrap não, desculpe o snapping por exemplo se a gente quiser fazer aqui extrusões cilíndricas isso aqui nesse caso vamos fazer um teste aqui eu vou duplicar esse vértice e vou fazer uma algumas extrusões aqui ao redor da perna dele. vou selecionar essas duas e pressionar F que agora eu tenho um anel de vértices outra coisa que eu costumo fazer bastante é ligar e desligar esse in front aqui para que a gente veja corretamente os loops então agora vejam só o que acontece se eu faço uma extrusão disso aqui com o snapping ligado se eu fizer esse snapping o que vai acontecer eles vão todos grudar na minha vista frontal aqui eles não vão grudar corretamente ao redor desse cilíndro então vou fazer um CTRL Z aqui e vou desligar o snapping lembrando que eu estou aqui com o shrink wrap ativado então isso aqui vai funcionar então agora eu faço extrusões aqui e essas extrusões vão funcionar corretamente e depois que eu fizer as extrusões que eu desejo já com o shrink wrap funcionando eu habilito novamente o snapping e faço correções então isso aqui vai permitir que eu tenha uma distribuição melhor desses vértices sem eu ficar com problemas na hora de lidar com os cilindros então braços e pernas dedos são momentos em que é bastante útil a gente repensar o uso aqui do snapping e fazer o uso dele apenas quando for necessário para a gente e lembrando que esse in front também a gente vai usá-lo com parcimônia nem sempre a gente precisa que ele fique ativado então eu vou várias vezes ativar e desativar esse efeito aqui assim como lá no shrink wrap eu vou ligar essa propriedade de visualização na malha porque se eu desligar o in front e mantiver apenas o shrink wrap ligado com essa opção aqui a gente vai conseguir também ver os itens e a gente não vai ficar com uma interface muito sobrecarregada certo então lembrando aqui também na hora de fazer essas subdivisões aqui eu pensando na região que seria o joelho Sonic então aqui eu já tenho um problema novamente se eu utilizar o snapping eu estrago a minha mala então eu venho aqui shift tab desligo o snapping e agora se eu quiser fazer aqui uma uma topologia melhor eu vou novamente ligar aquele atalho que é o Alt B para selecionar aqui só a parte das pernas então as mãos não vão me atrapalhar eu posso olhar aqui de lado e pressionar Ctrl R para criar um loop aqui e agora aquilo que eu havia conversado com vocês de fazer uma distribuição em V eu posso fazer isso aqui então eu crio dois loops e posso pressionar R simplesmente que daí agora olha só como eu estou com o shrink wrap ativado eu consigo fazer essa distribuição corretamente e depois via shift tab eu consigo fazer ajustes finos aqui com o snapping e agora eu já tenho aqui o que seria uma distribuição de loops que vai ser útil para o joelho do Sonic tá certo pessoal então o que eu vou fazer agora é vou parar de conversa e vou começar a fazer a retopologia do restante do corpo do Sonic vou pressionar Alt B novamente para eu visualizar aqui a minha minha malha como um todo e vou prosseguir com o restante da retopologia e volto quando eu terminar o corpo para fazer mais alguns comentários tá certo então até daqui a pouco e vou colocar outra música do Sonic aqui para vocês verem o timelapse até daqui a pouquinho Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bem pessoal. Então agora eu fiz aqui a modelagem básica do Sonic a partir da escultura, né? Fazendo a retopologia. E agora eu vou tentar juntar essas duas malhas aqui. Então para isso, além de eu precisar ainda fazer alguns ajustes, mas vocês já devem ter percebido, que é questão de ajuste fino, de acrescentar um loop ou fazer alguma algum ajuste pequeno na forma eu depois, para juntar essas duas formas aqui, eu vou fazer com que elas eu vou unir esses dois objetos eu posso então selecionar ambos, pressionar CTRL J que daí eles passam a ser um objeto único, ele pode ter dado algum problema aqui por conta especialmente do espelhamento, então basta eu selecionar a região central aqui e movê-la no eixo X, G e X que ele já vai grudar e outra coisa que eu vou precisar fazer vai ser mesclar essa região aqui de cima com essa aqui e eu vou precisar então tentar garantir que haja aqui o mesmo número de vértices e para isso eu vou tentar ver quantos vértices tem aqui o que eu faço é clicar aqui em cima e acionar estatísticas e daí ele vai me mostrar quantos objetos estão na cena quantos vértices e tudo mais então aqui ó quando eu seleciono essa esse conjunto de vértices aqui, ele me dá nove vértices e aqui ele me dá 60 ah não, é porque ele está selecionando a mais desculpe então selecionando até aqui ele me dá nove também então eu tenho o mesmo número de vértices para ligar embaixo e em cima então isso aqui foi sorte que eu dei e já tem o mesmo número então agora eu vou tentar juntar isso aqui no pescoço e fazer um ajuste fino ou outro mas o grosso do processo a maior parte do processo já foi finalizado então eu vou apenas concluir isso aqui e deixar pronto para a próxima aula em que a gente vai então acrescentar óleos e começar outros processos tá certo pessoal então com isso aqui eu acredito que já tenha ficado suficientemente claro o o processo né de de retopologia eu vou pressionar L aqui para selecionar a cabeça como um todo e vou trazê-la aqui para baixo no modo raio X para que a gente veja vou desligar aqui a edição proporcional G e Z que daí eu consigo trazer a cabeça do Sonic aqui para baixo para ele ficar exatamente como na na referência e agora eu vou fazer a junção das faces para ter um objeto único tá certo então agora eu posso ocultar novamente a blocagem e tentar chegar aqui e fazer alguns recortes por exemplo com Alt B e tentar editar essa essa forma aqui para que ela fique mais próxima a ponto de eu conseguir unir as duas partes então quando eu estiver satisfeito eu vou poder pegar essas duas partes aqui no modo de seleção de arestas pressionando 2 e agora selecionei essas duas e eu posso pressionar F nas arestas que surgiram aqui para tentar concluir o processo aí legal juntei aqui as duas partes e o que me resta agora é tentar fazer alguns pequenos ajustes de forma apenas para que isso aqui fique mais mais suavizado né então eu posso inclusive selecionar esse esse loop de vértices aqui pressionar o 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 que já condição proporcional que ela já está ativa inclusive pra que esse efeito aqui fique mais homogêneo então eu posso fazer isso aqui com faces também aqui foram muitas eu não preciso de tudo isso então daí eu seleciono com control até aqui e essas faces aqui de cima e posso tentar suavizar essas formas aqui um pouquinho e vocês vão ver então que com isso a gente vai conseguir já fazer com que as formas do sonic fiquem mais naturais tá certo pessoal então eu vou só fazer algumas repetições desse processo que por brevidade do vídeo não vou obrigar vocês a ficarem assistindo tudo isso aqui né eu vou então me dar por satisfeito vou fazer um ajuste ou outro depois que eu terminar aqui e na próxima aula então a gente vai continuar com o processo de deixar o sonic pronto pra animar tá certo obrigado pessoal e até a aula que vem